Estamos indo agora pro segundo dia E eu estou toda de rosa, toda de chart Minha bolsinha da Capemur Toda bonitinha, toda querida Tem um blazer também E olha meu sapato, eu juro Eu não consigo não tá com o micropore Mas de qualquer jeito tá Tá a florzinha aqui E o lookinho é todo assim Vou entregar a Momento Flor Hoje é a colação de grau da Manuela Só vai eu, de amiga E a família Quando ela me escolheu Estou me sentindo muito importante Mas é isso Estou com umas joias Mais varox Olha que lindo Esse aqui é o que eu sempre uso, né Mas esse aqui E esse brilho belíssimo Eu vou mostrar a colação pra vocês A maquiagem eu fiz O cabelo, o cabeleireiro da maquiagem Da Manuela que fez E é isso, vambora Estou pronta Roubar o perfume da Manuela Que eu dei pra ela No Natal Estou roubando o seu perfume Que eu te dei no Natal Eu amo E é isso Você vai com essa roupa? Eu achei que era só pra noite É não, mas é que eu tenho que levar Porque aí de lá a gente já sai Eu tô com o top E aí o resto do povo tá ali E a noite A noite a gente vai se encontrar Todos nós E é isso Vambora Gente, eu tô presa no elevador O elevador não anda Não sai Não é Abriu Você vai em qual apartamento No da Marisa Marisa e Gelmo Qual que é? Volta Volta aqui na portaria E é muita gente Olha isso E eu descobri que são 3 horas de evento Então vambora Ai, Deus amado Meu pé tá doendo Ali a Maruela Ali, ó Ela não tá vendo nada Porque ela chega Olha, ela tá só não ver Tá, eu e Raíssa aqui já Já chorando Tá no ar ainda Ó, tá muito pra chegar no Eren Mas a gente já... Alice Apenas Alice E a gente aqui Gente, ela já tá em Piela Olha, olha que perfeita Ela vai chorar Tá chorando Manoela Perfeita Maravilhosa Amaior Linda Mano 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 Eu vim aqui atrás Onde tá a galera toda Porque eu sei que ela é formada Eu sou formada em medicina Eu acho que qualquer um pouco o Andrico pode ser Formada em medicina Eu acho que sim, tem que ter um pouco de conhecimento de prédio Como que você tá se sentindo formada agora? Médica Juro Nem acredito Às vezes eu fico olhando pensando Será que é real? Vai ter que descer essa escada Deixa eu que eu desce ali Vai, desce lá então Manoela já tá toda pronta pro jantar Vai filha Eu vou lá e aí Tô aqui parada esperando você Juro, agora a gente só tá rindo de vídeo Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu amei a fonte Muito que boa tarde Eu ia falar bom dia, mas é tarde A Manoela já está com uma garrafa de gin Vou levar pro meu pai E o que a gente tá indo fazer agora? A gente tá indo comer churrasquinho E aí o que vai ter hoje? Conta o nosso dia TDAH Que nervoso aqui O Jújo já é um churrasquinho, coisa boa E aí depois temos que sair do churrasco Tá tudo cronometrado Pra gente voltar a se arrumar Embriagado Meu Deus do céu, Isabel Não, seu pai já vai chegar com uma tacinha de vinho Com certeza Você veja, ele vai vir com cerveja É, boa, ele é grande E aí? E aí? Mozão vem comigo Esse é mozão Gente, agora desculpa, viu? Que eu tive que entrar no carro E o TDAH às vezes me pega A gente vai comer churrasco agora lá em casa Depois a gente volta Pra se arrumar Porque hoje tem baile É o baile de gala de formatura Vai tocar Atitude 67 Tô felizona Entendeu? Temos mais atrações Só que o baile começa às 10 da noite E aí? O after vai até meio dia E é isso A gente não vai ter saúde Mas a gente vai ter Porque a Manuela é médica Então qualquer coisa ela vai Juro Segurar Olha que chique A Manuela tem pulseirinhas pra todo mundo E um copo personalizado Tem um óculos também Que é carregado de botar copo São 6 da tarde A festa é 10 horas Por que que você já tá pronta? Você quer contar? Eu já tô empolgada, gente Ah, entendi Tá todo mundo te arrumando Tão muitas emoções Mas ela já botou roupa Pra não esquecer que é essa Entendi Pra não esquecer que é essa Exatamente Pra não esquecer que é essa Gente, fiquei pronta agora Hoje é o último dia de evento da Manuela Tô com esse brinco Essa joia E esse vestido hoje é baile Então é longo Estamos assim Fiz esse cabelinho E vai ser o baile hoje Aquele primeiro dia foi tipo A festa da Manuela Onde eram só os amigos dela e tal E hoje vão ser todos os formandos Pra família dela e todos os formandos E é isso Esse vestido Tá lindo Eu pedi pra apertar Só que Apertaram demais Mas tá ótimo Eu gostei Não tenho feito Então eu gosto de coisas que ficou Segundo a foto de face que eu tenho Mas eu amei essa maquiagem Aqui é um minutinho Só pra vocês Tá vendo? Tem um roxinho E um verdinho Embaixo pra combinar com Então vamos lá São nove da manhã Gente São nove da manhã Irmãs Irmã, que isso? Para Essa animação não tá dando nove Nove da manhã, cara Pelo amor de Deus Para A sua irmã Não é tão animada assim Fala pro pessoal Eu sou séria Eu não tô conseguindo abrir o olho Sério Eu não quero docinho Quer docinho Quer docinho Miga, pelo amor de Deus Ai, que você tá procurando Olha como tá dia Olha como tá dia Dá oi pra foto Ai, amiga É esse negócio E aí a gente tá no Hard Rock agora Eu não sabia nem que tinha Hard Rock em Curitiba O que que tá rolando? É sério? Ela exagerou Oi, gente Últimas horas Delas aqui em Curitiba Fernanda dormiu E é isso Acabou a formatura Inscreva no canal Dá o like E eu sou médica E a Manuela é médica agora Se quiser se consultar comigo É só clicar no link da bio Nem vejo Fé Beijo, família Obrigada Eu sou o único que ficou até agora E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já voltei pra casa Já estou aqui Daqui a pouco eu vou viajar com a Manuela de novo pra Recife Mas tinha muito tempo que eu não fazia um vídeo de vlog aqui pra vocês Mas às vezes eu vou dar uma parecida aqui só pra dar uma matada na saudade Que eu sei que vocês ficam com saudade Vocês mandam mensagem pra mim falando Fernanda, quantos seus vídeos de vlog? Vou até mostrar o Mum aqui pra vocês verem como ele tá Oi, filhos Eu lembro quando você era pequeno E você tava começando na sua vida Ele gosta de lamber agora Não sei se vocês sabem disso Mas o mundo virou gato Nesse meio tempo Mas é isso, gente Um beijo Se inscrevam aqui no canal Beijos Fui Fui